O dia 3 do Grande Slam de Baku garantiu mais uma incrível demonstração de judo na capital Azeri. Mais uma vez, as crianças compareceram em grande número para lutar à Arena Nacional de Ginástica e ver os heróis desportivos no caminho para a glória, num dos principais eventos do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judo. A final dos menos 90 quilos interessava ao público local, com o Azeri Mourad Fatyev a enfrentar um peso pesado desta categoria, o húngaro Christian Toth. Aos 4 minutos do Ponto de Ouro, Fatyev teve uma oportunidade para bater um Toth pressionado e aproveitou-a para delírio das bancadas. No final, Fatyev disse que o apoio do público aos Azeris foi muito e que esse terá sido o fator que o fez alcançar este resultado. Lembrou que o Azerbaijão já tinha ganho 3 medalhas e mostrou confiança na conquista de mais uma na final seguinte. Farid Gaibov, ministro da Juventude e Desporto do Azerbaijão, entregou as medalhas. Rui Steinhaus e Yulia Kurchenko também foram para o Ponto de Ouro após uma dura batalha nos menos 78 quilos. Steinhaus não quis perder tempo, mas mediu bem o Kouchigari, com que desequilibrou a adversária e venceu o duelo. Felicidade bem evidente em Steinhaus. A medalha foi-lhe entregue por Vladimir Barta, diretor desportivo da Federação Internacional de Jute. Steinhaus lembrou que a última medalha de ouro já tinha sido há algum tempo. Falou por isso de um triunfo que dá confiança e mostra a todos que ela sabe como ganhar um ouro. Gostou também de ver que o público apreciou o combate dela. Na categoria de menos 100 quilos, o número 1, Ilia Sulamanidze, foi rápido a arrecadar o lugar cimeiro do pódio. Dominou Piotr Kutschera por Ipon. Recebeu a medalha das mãos de Almaz Alcenov, diretor executivo do grupo Harvest. Nos mais 78 quilos, Roman Dicot chegou ao título com uma vitória tática na final sobre a italiana Asia Tavano. A entrega das medalhas ficou a cargo de Mohamed Meridja, diretor de Educação da Federação Internacional de Jute. Nos mais 100 quilos, Valerian Dovitsky terminou a prova em grande ao destronar Jamal Gamjat-Hanov com um enfático Ipong. Para a entrega das medalhas, foi chamado Ki Yongjian, diretor de arbitragem da Federação Internacional de Jute. Mais uma vez, os judocas azeres deram espetáculo perante um público local fervoroso, mostraram a paixão e o compromisso com o judo. E com a conclusão do Grand Slam deste ano, o judo mundial diz um adeus sentido à terra do fogo. Até à próxima, com o regresso do judo em Tashkent. E com o regresso da Federação Internacional de Jute.